Eu sou um gaúcho forte Eu sou um gaúcho alegre e vivo cavagando Eu chego numa festa e amarro o pingo Cê tem moça bonita e eu vou encostando Eu fui apelidado de gaúcho alegre Nas festança que eu chego eu entro cantando É isso aí meus amigos Esse negócio de tristeza não é comigo Quando chego num baile canto bem alegre Para essa mocinha que tem namorado Peço para o gaiteiro pra me acompanhar E com meu violão eu vou cantar um focado Cê tem uma morena que olha pra mim Vem cantando meu versinho muito delicado Pois eu paro de cantar logo vou dizer Por uma gaúcha linda eu fico apaixonado Outra volta companheiro Nem um par vai ficar sentado com essas horas No terminar o baile eu monto no meu pingo E pouco a pouco vou me distanciando Eu vejo as morena que ficam cristonha Pois eu nem se o branco pico me abanando Adeus para vocês que eu já vou me embora E monto no meu pingo saio galopando Eu peço para todos que me queiram bem Que eu volto novamente o ano que vem Pra cantar pra vocês este gaúcho serrano Muito obrigada Que eu vou me embora Beijo com os meus filhos Beijo com os meus filhos Assumezão vaccinated